27 anos que nós moramos aqui, nunca aconteceu, 27 anos, agora o nosso perfeito, o nosso perfeito, o governador, o nosso perfeito, o governador, muito bem, parabéns. É da alegria de nós estarmos de novo em Ponta Porã, principalmente nesse local aqui na nova estação de tratamento, que possibilita hoje Ponta Porã ter 65% já de coleta e tratamento, com a expansão que nós faremos na área de saneamento, esgotamento sanitário, levar a isso, principalmente a universalização. O governo do estado tem investido em Ponta Porã, mostrando a nossa preocupação em saneamento, isso significa saúde, melhoria de qualidade de vida e essa grande parceria. Nós estivemos visitando ali alguns bairros, um senhor nos disse, a minha, a Wely, eu moro aqui há 27 anos e hoje eu estou tendo essa oportunidade. Então é para essas pessoas, essa oportunidade de poder fazer o recapiamento nas principais vias de trânsito urbano aqui de Ponta Porã é muito importante. Então isso é uma parceria, isso mostra a capacidade do governo em reagir à crise, criar condições de ter recursos, fazer os investimentos e melhorar a vida das pessoas, que é o objetivo de cada um de nós.